e aqui Henrique Nakamura diretamente para Nakamura TV é nós rapaziada mais um dia sábado dia dia 4 de fevereiro estou na frente de uma loja da Suzuki vou mostrar uma das motos mais desejado no Brasil a GCXR 1000 1 milhão e 760 mil isso aqui vai dar mais ou menos uns quase uns 50 mil reais mais ou menos é o Brasil nem sei elas são 100 mil o desejo de muito consumo aqui Arrayabusa Arrayabusa tá 1 milhão e quinhentos aos 40 mil reais a famosa Arrayabusa uma das motos mais rápida do mundo ela aqui rapaziada Arrayabusa e aqui a Bandit do Japão tá 1 milhão de ienes tá na faixa de quase 30 mil reais a Bandit não sei quanto que custa no Brasil mas é caro e aqui é pouco da loja de Suzuki de moto aqui aqui são as motinhas de 50 cilindrada aqui você você vai numa delegacia por 10 mil e 300 reais você pega a habilitação 140 mil 140 mil tá na na faixa de uns uns 4 mil 14 mil reais tudo novo a zeradinha aqui corre até 60 km por hora daqui são as cinquentinha mas aqui é um pouquinho maior né tem que precisa de habilitação de monto né tá 200 mil aqui tá faixa de uns 6 mil reais aqui também ó e aqui também ó é um pouquinho maior né e é 125 cilindrada tá 247 mil tá em torno de quase 8 mil reais né aqui ó e essas motos aqui utilitário mas pessoas compra mais né aqui são as motões já sabe é que a parte a arrayabusa aqui branca bonita aqui ó e aqui é outra raia-bussa preta 1 milhão de ienes bonito também e isso aqui é outra raia-bussa vermelha e aqui Henrique Camus despedindo vocês dá um like no vídeo se inscreva no canal valeu fui